Olá! Neste vídeo eu vou tirar mais uma dúvida que chegou aqui no meu canal. Qual é a diferença quando eu quero usar as palavras eben, gerade e gleich? Então, aqui eu vou explicar detalhadamente neste vídeo a diferença destas três palavras. Ambas são temporale adverbien, ou seja, adverbios de tempo. Eu vou usá-las para ser mais específica quando que eu vou fazer alguma coisa, ou quando se fez alguma coisa, certo? Lembrando que todos os adverbios nós sempre vamos escrever com letra minúscula, tá? Então, nós vamos começar aqui com a palavra eben. 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 Eben significa tradução literal, né? Agora mesmo. E qual que é o sentido de uso? Eu vou usar esta palavra para expressar que alguma coisa acabou de acontecer, ou seja, num passado próximo, tá? Então, para ser um pouco mais clara e específica, eu vou trazer exemplos para que vocês possam entender um pouco melhor essa questão. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. Er kam eben nach Hause. Er kam eben nach Hause. Er kam eben nach Hause. Ou seja, ele acabou de chegar em casa. Então, vocês vão usar aqui o eben, lembrando que como são adverbios, essas palavras vão estar posicionadas sempre depois dos verbos na minha frase, tá? Então, eu sempre vou citar, direcionar, né? Para que a pessoa saiba quando que alguma coisa aconteceu. Através dos adverbios, eu posso ser um pouquinho mais específica na minha frase, né? Então, eben. Ele acabou de chegar em casa, agora mesmo, tá? Então, é um passado próximo. Uma coisa que acabou de acontecer. Próximo exemplo. Então, o que acontece aqui? Eu acabei de tentar entrar em contato com ele, ligar para ele. Agora mesmo, certo? Então, foi uma coisa que acabou de acontecer, né? Então, por isso que eu vou também aqui usar a palavra eben, certo? E por último, o último exemplo desta palavra. Ich habe eben die Zeitung gelesen und weiß jetzt alles, was gestern passiert ist. Ich habe eben die Zeitung gelesen und weiß jetzt alles, was gestern passiert ist. Eu acabei de ler o jornal. Terminei agora, tá? Então, nesse sentido, eu vou usar a palavra eben para coisas ou situações, ações que acabaram de acontecer, tá? Então, eu sempre vou usar a palavra eben para um passado próximo, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa palavrinha aí. Então, nós vamos para a próxima agora. Que seria a palavra gerade. Aqui, cuidado com a pronúncia, não é gerade, mas é gerade, tá? Então, aqui, também na tradução significa agora mesmo, mas o sentido de uso aqui seria de citar alguma coisa usada no presente. Algo que acontece neste exato momento. O que você está fazendo agora, tá? Então, de novo, para ser um pouco mais clara, né? Nesse sentido, eu vou trazer um exemplo para vocês. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. Ich koche gerade. Ich rufe dich später an. Ich koche gerade. Ich rufe dich später an, tá? Então, o que acontece aqui? Eu estou neste momento agora ocupada. Não posso te ligar, certo? Então, eu sempre vou usar a palavra gerade quando eu estou fazendo alguma coisa neste exato momento. Tá certo? Obviamente que eu vou conjugar daí os verbos no meu presente, tá? Conjugação verbal no presente, o tipo verbal. Gut, próximo exemplo. Ich wollte gerade ausgehen. Ich wollte gerade ausgehen. Ich wollte gerade ausgehen. O que acontece aqui? Digamos que eu estou vestida, né? Preparei tudo e quero sair. E nesse exato momento, alguém me liga. Ou alguém está parado na frente da minha porta. Deu, oh, né? Droga, agora eu queria bem sair, né? Neste exato momento. Queria passear e agora eu tenho que fazer outra coisa, já? Então, por isso que eu vou usar aqui a palavra gerade, já? E ainda um outro exemplo. O último aqui desta palavra também. Stephanie telefoniert gerade. Ich sage ihr Bescheid, dass du ihre Hilfe brauchst. Stephanie telefoniert gerade. Ich sage ihr Bescheid, dass du ihre Hilfe brauchst. Stephanie telefoniert gerade. Ich sage ihr Bescheid, dass du ihre Hilfe brauchst. Então, o que acontece? A Stephanie, agora, neste momento, está ocupada, telefonando. Então, ela está fazendo isso neste exato momento. Então, eu vou dar o recado para ela mais tarde, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui esta palavrinha, este adverbio. Então, nós vamos finalmente para o último, que é o gleich. O gleich traduzido aqui seria agora mesmo, já ou logo. Tá? Então, aqui eu vou usar ele no sentido de um futuro próximo. Esse gleich aqui é gleich mesmo, tá? Então, se você disser que você vai fazer uma coisa gleich, então é logo mesmo, é daqui a pouco, né? Então, não é daqui a seis horas, três horas. Não, é realmente algo imediato. Você tem que imediatamente fazer alguma coisa daqui a pouco, tá? Então, nós temos o primeiro exemplo. Esse aqui é o típico que a gente fala no nosso dia a dia. Ja, ja, ich komme gleich, né? Então, se eu digo que ich komme gleich, quer dizer que eu vou realmente vir, eu vou chegar logo em algum lugar, já? Então, er kommt gleich. Er kommt gleich. Er kommt gleich. Ja? Então, como eu falei, eu vou usar no futuro próximo, mas é daqui a pouco mesmo, tá? Não é daqui a sei lá quantos dias, né? Então, é alguma coisa que daqui a pouco vai acontecer. Próximo exemplo que a gente usa muito no nosso dia a dia também. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ou seja, alguém vai se encontrar com outra pessoa, tá? Mas é logo, daqui a pouco, né? Então, nesse sentido, a gente vai usar esta palavrinha aqui também. E o último exemplo. Ich komme gleich. Ich muss noch kurz das Programm installieren. Ich komme gleich. Ich muss noch kurz das Programm installieren. Então, ich komme gleich. Ja, duvindo. Tá? Então, nesse sentido, vocês vão usar esta palavra. Resumindo. Então, aqui, só para vocês lembrarem, a palavra eben, gerade e gleich. Ja? Então, eben, usado no passado próximo. Aqui eu até fiz na ordem da linha do tempo. Gerade, usado agora mesmo. E gleich, usado no futuro próximo. Tá? Tudo muito junto. Tudo, alguma coisa vai acontecer sempre muito próximo daquilo que eu estou mencionando. Tá bom? Então, agora, nos exemplos embaixo, eu peço que vocês escrevam as frases de vocês. De preferência, com cada uma delas. Daí eu posso ver se vocês entenderam essa matéria. Tá bom? Muito, muito obrigada por assistir. Deixe o seu like, por favor. E compartilhe também com todo mundo que você sabe que também está querendo aprender o idioma alemão. Bis morgen. Tschüss. Tchau. 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 Tchau.